Chegou a hora de conferir os melhores downloads da semana na seleção do Tecmundo, com dicas de utilidade e diversão para o seu computador. A primeira dica do 2 Cliques de hoje é o Viber. Ele é uma boa alternativa para quem está órfão do MSN, mas não se adaptou ao Skype. Esse mensageiro instantâneo também realiza chamadas de voz e vídeo, além de estar disponível para vários sistemas operacionais, incluindo iOS, Android e Windows Phone. Mas se você ainda não conseguiu superar a perda do MSN e insiste no serviço, trazemos uma boa notícia. Messenger Reviver é um aplicativo que pode remover a mensagem de bloqueio do Skype, permitindo que você continue utilizando o Windows Live Messenger. No entanto, é preciso enfatizar um detalhe. Com a finalização oficial do MSN, o Messenger Reviver pode parar de fornecer acesso ao programa a qualquer momento. Alguns vídeos e serviços da internet estão disponíveis com limitação regional, impedindo a exibição do conteúdo em seu país. Para solucionar esse problema, é possível utilizar o aplicativo Safe IP. Ele é capaz de ocultar ou alterar o seu IP, fazendo com que você possa simular o acesso de outro país sem restrições. Ele é totalmente gratuito e muito fácil de usar. Point Black é um game FPS que coloca você em um duelo entre policiais e terroristas. Mas o jogo merece destaque nessa semana por ter recebido uma atualização importante. Agora, além de terroristas, você pode enfrentar dinossauros. Isso mesmo, criaturas pré-históricas aparecem no campo de batalha, para você empunhar suas armas, lançar granadas e se defender das garras dos inimigos. Arc Blade é um jogo que traz muita ação, oferecendo muito mais do que um RPG comum. Você pode escolher entre diversos personagens com características diferentes, jogando com armas de fogo, espadas, martelos e qualquer ferramenta de sua preferência. O jogo é de fácil entendimento e se destaca por trazer gráficos muito bons e trilha sonora excelente. Contract Killer é um jogo disponível para plataformas mobile e também para computador. Seu papel é de um matador de aluguel que precisa realizar vários serviços sujos e eliminar as suas vítimas para receber a recompensa. O jogo oferece diferentes missões e pede que você as execute de forma precisa, evitando que os escolhidos para morrer possam revidar os seus tiros. A primeira dica de joguinho online no Dois Cliques 14 é o OP Grand Line, um game inspirado no mangá One Piece. Todos os personagens da saga estão lá e você vai se divertir e completar todos os desafios nesse MMORPG. Basta se conectar através do Facebook e começar o jogo. Jogos de zumbis estão sempre entre os favoritos aqui na redação do Tecmundo. A dica de hoje é Zombie Payback. Seu personagem foi criado em um laboratório para atingir a perfeição em sua missão e eliminar mortos-vivos. Sempre que ele cair, vai retornar ao laboratório para se fortalecer ainda mais na luta contra essas criaturas do mal. Você deve liderar uma equipe em missões de grande risco com o objetivo de manter a paz no planeta Terra. Tropas inimigas estão tentando sabotar o sistema e só você pode impedi-las. Esse é o enredo de Strike Force Heroes 2, um joguinho de ação online que vai garantir muito tempo de jogatina e diversão. Para abrir a lista de dicas exclusivas para o Windows 8, nossa sugestão é Tetris, um game baseado no clássico de nome homônimo em que seu objetivo é empilhar peças para criar linhas horizontais. Divirta-se com esse joguinho nostálgico, tentando somar muitos pontos. Em FaceGo, a ideia é distorcer fotos de seus amigos como se o rosto deles fosse feito de borracha. Dessa forma, você pode alterar totalmente o visual da pessoa, com resultados muito engraçados. A criação é muito simples, escolha uma imagem e utilize o cursor do mouse ou o dedo em telas touchscreen e deslize para os lados para alterar a foto. O último programa de nossa seleção de hoje é o Meme Generator, um aplicativo que cria quadrinhos com os mais famosos memes na internet. Em poucos cliques, o conteúdo está pronto para ser compartilhado nas redes sociais. Ele é muito fácil de usar, traz frases de exemplo para incentivar a criação e conta com uma grande variedade de memes para você escolher. Esse foi mais um Dois Cliques, esperamos que vocês tenham gostado da nossa seleção e até semana que vem!